Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max, e galera é o seguinte, estamos aqui novamente para falarmos sobre Destiny, e dessa vez nós vamos falar sobre a Kovostov, que é aquela primeira arma que nós pegamos durante o jogo, e que como nós sabemos terá a sua versão exótica na Rise of Iron, a Ascensão do Ferro. E vocês já estão vendo passando aí de fundo uma gameplay da Kovostov, essa gameplay foi feita pela galera da Game Informer, que inclusive nos últimos dias vem trazendo várias novidades sobre a Rise of Iron para a gente, e eu estou repassando elas aqui para vocês. Então vamos lá galera, primeiramente por que a Band está trazendo essa arma de volta? A comunidade de Destiny sempre gostou muito dessa arma, ela meio que representa ali o início de tudo né, todo mundo utilizou essa arma pelo menos uma vez, então ela representa ali o início dos Guardiões, então tem muita gente inclusive que guarda ela até hoje, e olha que pode valer a pena hein galera, eu vou continuar aqui e vocês já vão entender o porquê. Então a Band, ela queria trazer essa sensação de nostalgia, e queria também atender aos pedidos da galera né, da comunidade Destiny, que é muito forte, inclusive isso é uma coisa interessante na Band, tem quando a gente acaba pedindo muito, eles acabam fazendo, nem sempre é o que a gente quer né, aquele burfa, nerfa que acontece o tempo todo, mas enfim, nesse caso foi interessante, eles vão trazer a Kovostov de novo, e agora em uma versão exótica, um pouco diferenciada, e para isso galera, nós teremos que fazer algumas missões. Para a gente conseguir a Kovostov na sua versão atualizada e exótica, nós vamos ter que seguir alguns passos. O primeiro dele vai ser pegar uma peça de arma específica, similar ao que aconteceu na Sleeper Simulant né, o simulador de dormência, para o português fica engraçado, simulador de dormência, mas beleza, é similar, nós vamos ter que pegar uma dessas peças de arma, e nós vamos encontrá-la aleatoriamente em algum baú, em alguma área ali em Plaguelands, as terras pestíferas, ou então na Forja do Arconte, que também fica em Plaguelands, fica dentro de uma base decaída no subsolo ali em Plaguelands, eu já falei mais sobre isso, quem quiser dar uma olhada no vídeo anterior, vale a pena, tem bastante informação, mas enfim, nós vamos poder encontrar uma dessas peças, e uma vez você encontrando uma dessas peças, vai desencadear uma série de algumas missões que você vai fazer, até conseguir a arma, enfim. Só que galera, no início assim, quando você fala, fica meio complicado aqui, porque a gente não tá com a DLC na mão e tal, mas assim que sair a DLC, eu vou fazer ali toda a jornada completa, trazendo um tutorial completo de como consegui-la pra vocês. Mas a princípio é isso, consegue uma peça, você vai liberar algumas missões ali, inclusive essas missões galera, vão se passar naquela área inicial onde nós começamos o jogo, só que dessa vez, como nós sabemos, o Cosmodrome vai estar totalmente diferente ali, com aquela tempestade de neve, vai ter uma coisa bem diferenciada, mas eles quiseram nos trazer de volta ali pra aquele início, justamente pra trazer também aquela sensação de nostalgia, tipo, nós já passamos por aqui e tal, então vai ser bem bacana ali, realmente vai trazer essa sensação de que a gente já fez aquilo, só que agora de uma forma diferente, e também com um objetivo diferente, que é conseguir a própria Kovostov atualizada. E olha só galera, olha que interessante, por que que eu falei pra vocês que pode ter sido uma boa ideia guardar a Kovostov antiga lá no seu baú por tanto tempo? No texto aqui, eles dizem o seguinte, alternativamente, você pode conseguir a peça da Kovostov, que é aquela mesma peça que vai dropar em Plaguelands aleatoriamente, ou então na Forja do Arconte, você pode conseguir destruindo a sua Kovostov antiga. E eles falam tipo assim, isso é como se fosse uma bonificação por você guardá-la por dois anos. Mas aí acaba ficando uma dúvida no ar, será que se você tiver ela, por exemplo, você guardou ela há um ano atrás, você criou um personagem, fez lá a missão, guardou ela, será que vai contar também essa peça da antiga, ou será que você realmente só vai ter essa peça se você guardou ela durante os dois anos anteriores? Realmente eu não sei galera, o texto diz isso, então nós vamos ter que esperar pra ver se as Kovostovs que você guardou há um ano atrás, ou há uma semana atrás, também servirão pra dropar essa peça, vamos ter que esperar. E olha só galera, ela tem um sistema muito, muito interessante. Os perks dela eu vou deixar passando aí pra vocês, e vou falar as coisas mais legais e diferenciadas que essa arma vai ter. A começar pelo escopo, se nós lembrarmos a Kovostov original, ela tinha uma parte danificada ali no escopo, uma espécie de rachado, um danificado, e nós teremos esse escopo de volta galera, terá um escopo que será o Classic Scope, que será esse escopo rachadinho ali, meio danificado, e nós teremos também o escopo modernizado, ele terá um pouco mais de zoom, e terá também uma ajuda na aquisição de alvo. Outra coisa que essa sim, eu achei muito, muito foda nessa arma, ela terá três modos de disparo, ela terá o modo automático, completamente automático, Burst Fire, que é similar ali a um fuzil de pulso, e Semi Alto, que é similar a um fuzil de batedor. E além disso galera, ela terá um modo de ajuste, que você vai poder tornar ela uma arma de alta cadência ou de baixa cadência. Nós temos ali dois níveis de rotação, de 450 e de 900, e quando você altera isso, você altera a cadência da arma. Então por exemplo, você colocou ela automática, você vai poder ter uma alta cadência, ou então uma automática de baixa cadência. Mais ou menos aí se a gente colocar para comparar, uma regime suros e uma doutrina da passagem, por exemplo. Não que seja exatamente aquela rotação, mas é ali uma automática de cadência alta e uma automática de cadência baixa. Então nós vamos ter uma série de ajustes que nós vamos ter que fazer, nós vamos poder fazer, e isso vai dar uma dinâmica bem diferenciada e bem inovadora para essa arma. Na verdade, eles falaram que são até 100 combinações que você pode fazer para mudar a arma. Então você pode colocar, ativar um perk ali de velocidade maior, com outro tipo de cadência de tiro. Eles falaram que são 100 combinações dentre os perks presentes nessa arma. E se vocês verem ali, no canto direito tem mais dois ícones que nós não estamos habituados a eles, não estão em Destiny ainda até o momento, mas estarão na Rise of Iron, que são os ícones de ornamentos. Galera, como eu falei nos vídeos anteriores, algumas armas terão agora essa novidade que são os ornamentos. Isso, na verdade, eu acredito que será como uma skin para arma, saca? Você vai adicionar alguma coisa ali, você vai coletar, e quando você colocar, vai trocar a skin da arma, a aparência, não vai ter nenhuma funcionalidade que vai alterar os perks, realmente será só uma opção estética. Mas nós podemos ver ali que tem dois ícones, e aparentemente, quando você coleta um desses ornamentos, você pode equipá-lo na sua arma. Então, galera, basicamente, essas são as novidades a respeito da Kvostov. E como eu falei para vocês, quando sair a Rise of Iron, a Ascensão do Ferro, eu vou trazer uma caralhada de conteúdo aqui para vocês. Tudo que tiver de novo eu vou trazer aqui, as jornadas de armas exóticas, estratégia para rádio, enfim, eu vou trazer tudo aqui para vocês como de costume. E é isso aí, galera. Mais uma vez, muitíssimo obrigado por vocês terem assistido. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, o seu like, e até a próxima aí. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri